Ao rei, a Jesus, toda honra Ao rei, a Jesus, toda glória Ao que reina eternamente Justo o Senhor de todos Seja um louvor pra todo o Senhor Ao rei, a Jesus, toda honra A Ti, Senhor Ao rei, a Jesus, toda glória Ao que reina eternamente Justo o Senhor de todos Seja um louvor pra todo o Senhor Adorai o grande Rei Honra o Rei, Jesus Cristo Único Senhor Soberano Deus O Criador Exaltado Sobre as nações Jesus Jesus Honra o Rei Levante as Suas mãos e adore o Rei Honra o Rei O Criador O Criador O Criador Soberano Deus Jesus Jesus Honra o Criador Honra o Criador Honra o Criador Único Senhor Único Senhor Único Senhor Único Senhor Único Senhor Oh Soberano Do Criador Nações Jesus Oh O Rei O Rei Honra o Criador 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 O Rei Rei dos reis, Jesus. Senhoras e senhores.